Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, me chamo Lucivaldo e você é muito bem vindo ao canal Pega a Visão da Construção Hoje irei mostrar para você uma maneira diferente, você está fazendo esse tipo de encaixe aqui Como você está vendo, é um outro pilarzinho, é um pilar suspenso, na verdade um pilar apoiado sobre a cinta Que é para receber a teça, onde irá apoiar os caibros Então eu estarei mostrando para você uma maneira diferente, como você já viu aqui no canal Que é para estar fazendo esse tipo de encaixe aqui, encaixe meia lua Na verdade é feito com papelão Como que a gente faz? Coloca aqui E vai cortando até fazer ficar o mesmo formato da madeira Como você está vendo aqui, está bem justo Então o que a gente faz é isso aqui, um pedaço de papelão A gente vai fazendo o recorte dele acompanhando a madeira Deixa eu virar o lado aqui Então isso aqui, como você está vendo, vai acompanhando o próprio ângulo da madeira Depois que é feito isso aqui, a gente coloca na madeira Que vai ser feito o encaixe E vai cortando Vou mostrar para você agora, como que é isso aí na prática Agora eu gostaria que você pegasse a visão Para ver como foi feito esse corte E vai cortando E vai cortando E vai cortando E vai cortando E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí